Oi Ana, boa tarde a todos que nos assistem. Pois é, mais um prédio foi lacrado nesta sexta-feira pela AGFIS. É o sétimo desde que um outro prédio desabou aqui na região no mês passado e causou a morte de um técnico em edificações. O alvo desta vez é esta obra aqui, que tem sete pavimentos e fica na rua 4, na chácara 286. Segundo a assessoria de imprensa da AGFIS, os responsáveis aqui por essa obra já tinham sido multados pelo menos três vezes. Hoje eles serão multados novamente e essas multas aí, somando tudo isso, vai ficar em torno de R$ 24 mil. A obra, repetindo, já tinha sido embargada e os responsáveis por ela também já tinham sido intimados a demolir toda essa estrutura. Mas os pedidos foram ignorados, os trabalhos e a construção continuaram e hoje, por isso, a AGFIS enviou esse caminhão carregado de tijolos e também de cimento porque os fiscais e funcionários da AGFIS estão, neste momento, bloqueando os acessos, lacrando realmente o prédio para que ninguém mais entre aqui e continue trabalhando. Além disso, a área aqui foi isolada, com essa fita zebrada, até porque os fiscais encontraram algumas falhas na edificação, isso já lá no subsolo, porque há um certo risco de que essa estrutura aqui da ponta possa vir a ceder, porque não tem uma base de sustentação lá embaixo adequada. E se isso acontecer, se esse problema de fato acontecer, a via aqui pode sofrer intervenções. E aí E aí